E ela vai chamar para mais um combate Os executores Do nosso super especial Você que tá vendo ali Que vão enfrentar Eles Os Smoking Guns Os Vaqueiros de Ato Diretamente do Texas Aí, alegria, alegria na galera, né? Olha aí, os verdadeiros Vaqueiros de Ato Agora ele gentilmente Cumprimenta a apresentadora, né? Porque agora Ela passou a ser apresentadora Levanta o braço dela É uma alegria total Os Smoking Guns Que vão enfrentar Os Carrascos Corríveis Olha só, os executores É mole? Não é não, né? Veja bem, olha a alegria aí, que tá com o chapéu Tá com o chapéu, acho que é do Billy Foi o Billy que deu o chapéu pra ela Vamos lá, então Vamos para mais uma australiana aqui Olha aí Aí está Os executores Deve ser bom de briga São os Carrascos do Billy, né? Mas já está levando tinta Vamos lá Vamos lá São os novos lutadores O nosso super especial Vocês ainda não viram eles aqui Hoje pela primeira vez Olha lá Ele está dando um show Está dando um show É o Billy Ele está dando um show ali de luta E olha E vai para cima Você é Carrasco? Vai deixar de ser hoje Só com o pilão Olha aí Agora saiu fora Pegou numa tesoura O que ele vai fazer? Vai correr na corda Viu Epa Agora o Billy levou tinta Mas já pegou de novo Ele é esperto Sabe tudo de luta livre Pede uma força da galera E não faz o tag Porque não quer Está dizendo que o combate está fácil Vamos lá Saiu correndo aí Ficou com medo Só levou tinta até agora E ele chama Vem Vamos lutar A luta é aqui em cima do ringue Ele volta Vamos lá Agora fez o tag Olha aí Os smoking guns Em nosso programa Os vaqueiros de aço Diretamente do Texas É É uma alegria só no ginásio Olha lá Já está dominando o combate também Vamos lá Cadê os carrascos? Vamos ver Tem que ser Vamos fazer churrasquinho dele em cima do ringue Uma chave perigosa Está apertando a cabeça Jogou nas cordas Passou por cima Virou Já tomou um drape Um bonito drape Já fez o balão também Pode ganhar o combate agora Pode fechar a luta Vamos que vamos Vamos lá Os vaqueiros de aço Dando um show à parte Opa Agora um golpe baixo No parque de diversão Olha só E aí ao final Esse é o cartão de visita Olha com um braço só Ele fecha Ah não Fez o tag E lá vem o Billy Lá vem o Billy Vai voar Voou e desceu Opa Aí acabou 1, 2, 3 Vitória sensacional dos Vaqueiros de aço Diretamente do Texas Aí está A alegria da apresentadora aí E aí Obrigado.